Não é bom sentir saudade, dá vontade de chorar Ai como dói, lembro das noites de amor que passamos ao luar E o que alegra o meu viver é saber que a alegria vai voltar Sei que está tão bem sentido Falta do nosso calor, sofrer assim, não desejo pra ninguém Amor promete pra mim que vai ser como eu sonhei Tem que estar do jeitinho que eu deixei Prepara aquela lingerie e aquele vinho que gostamos Essa tristeza vai ter fim Eu tô chegando Tô transmutando de prazer Quanto mais perto vou chegando Mais a vontade de dizer que eu te amo Prepara aquela lingerie e aquele vinho que gostamos Essa tristeza vai ter fim